Já passaram cinco anos desde o início da crise financeira, mas a União Europeia precisará de mais uma década para ter uma real união bancária que evite novas crises. O prognóstico é de especialistas reunidos em Bruxelas numa conferência da Finance Watch. O secretário-geral diz que o principal problema da Europa é que os bancos são demasiado grandes, complexos e interligados. Isso impede a criação de um sistema que seja capaz de proteger os contribuintes, evitando que sejam chamados a pagar pelas falências dos bancos. A UE já tem um mecanismo de supervisão para avaliar quais os bancos viáveis e prepara instrumentos para os resgatar, mas um analista da OCDE diz que são remendos que não evitam novas crises. Para enfrentar um problema que surge, é bom ter um mercado único, uma autoridade para salvar bancos e um fundo de resgate. São instrumentos para lidar com o problema que está à nossa frente e custam muito dinheiro, mas o essencial seria impedir que se chegue a essa situação. O ideal é separar a banca de retalho para famílias e empresas daquela que faz especulação financeira. Na verdade, menos de um terço do setor que movimenta 46 bilhões de euros trabalha para a economia real. O académico Walter Matley diz que os grupos de defesa do consumidor têm de ter mais poder e têm de usar esse poder para influenciar os legisladores desde o início, senão será tarde demais. Os governadores têm de terço do setor que façam, senão será tarde demais.